Bom dia para você, bom dia para a sua família, sejam bem-vindos, nós nos encontramos hoje para mais um Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo, toda semana o Dom Odilo se dispõe do seu tempo, da sua boa vontade de estar aqui com a gente, junto com a sua família, para a gente aprofundar na fé, no conhecimento da igreja. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom dia a vocês todos que nos acompanham e se vocês gostam deste bate-papo no domingo, falem para outros que nós gostamos de ter mais companhia, se tiver mais gente nos acompanhando, melhor fica. Melhor fica, é verdade. Pois é, o que temos para hoje? Vamos lá, vamos começar, todo domingo, Dom Odilo, ele nos ajuda a refletir sobre o Evangelho e hoje, nós vivemos hoje o primeiro domingo da quaresma, tem um itinerário quaresmal bonito agora e hoje, o Evangelho é Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13, a tentação de Jesus no deserto, Jesus foi tentado no deserto, né? Então, a quaresma começa no primeiro domingo com o Evangelho das tentações de Jesus no deserto, Jesus foi tentado no deserto por Satanás. Primeiramente, é uma ousadia o diabo tentar Jesus, mas justamente o diabo pega na questão mais crucial, se és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Ó, se és o Filho de Deus, ele põe em dúvida. Dúvida é a divindade, né? Ele questiona Jesus naquilo que é a coisa mais importante. Ele é o Filho de Deus feito homem. Ele é o Filho de Deus presente entre nós na figura do homem, Jesus de Nazaré, né? E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E ele quer, de alguma forma, levar Jesus a agir de forma incoerente. Humana somente, assim. É, inconveniente a sua condição de Filho de Deus. Para desacreditá-lo. É, para desmoralizar. É, mas olha, o diabo faz isso não só lá. Hoje também, por aí. Se alguém quer desacreditar alguém, se eu quero, eu não, desculpa. Mas se alguém é acusado, o que ele faz? Tenta desacreditar o acusador. Acusador, é verdade. É. É verdade. Tenta desmoralizar o acusador. Pois é, o que o diabo queria fazer, para ver se Jesus caía na dele. Então, Jesus ficava desmoralizado, como aquele que é no seu reino de Deus, aquele que é o Filho de Deus presente no meio dos homens. Então, o diabo é muito ousado. Ele tenta até Jesus. Quanto mais, ele não tenta a nós também. O Dom Gil, a figura do deserto sempre me chamou a atenção. Porque existem dois lugares muito importantes, interessantes na Bíblia. É o jardim e o deserto. O jardim é a criação. O deserto parece-me que está longe de Deus. Parece-me que é, mas o deserto... O deserto tem vários significados na Bíblia, né? Primeiro, é o lugar de solidão. Solidão, né? É o lugar onde não tem vida. Mas é também o lugar do encontro com Deus. Então, o encontro com Deus, é... É também o lugar... O encontro consigo mesmo, né? É o lugar do desespero e da tentação. É. É, da tentação. Não só Jesus foi tentado no deserto, mas o povo inteiro foi tentado no deserto... Durante 40. Durante 40 anos. É, interessante. Pois é, isso que levou a turma com muita, muita paciência. Uma hora dessas, ele até perdeu a paciência, né? É verdade. Porém, o deserto é, de fato, é um... Na Bíblia, ele é uma realidade que tem muitos simbolismos. No caso, Jesus foi para o deserto. São Lucas diz claramente, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado. Como se fosse um programa que Jesus tinha que enfrentar. Sim. Mas também, diz Jesus, depois do batismo, foi movido pelo Espírito de Deus. Durante 40 dias, jejuou, rezou, etc, etc. 40 dias, lembrando, de novo, o povo no deserto. É. Então, pois é. O deserto, portanto, tem todo esse conjunto de significados também na vida de Jesus, né? É o lugar da tentação, o lugar do encontro com Deus, é o lugar da superação da tentação, de não cair na tentação, né? Com a força, com a graça de Deus, com a ajuda da graça de Deus e da palavra de Deus que Jesus sempre invoca quando ele é tentado pelo diabo. Eu queria só voltar, né? Jesus foi tentado, mas estranho, né? Jesus foi tentado. Na liturgia deste domingo, nós temos no prefácio aquela referência aqui. Jesus foi tentado, nós somos tentados, e vendo que Jesus superou toda a tentação, nós também tenhamos a coragem de resistir à tentação. E com a graça pascal, isto é, com a graça do batismo, que é a graça do Espírito Santo, nós também possamos resistir e não cair na tentação. Então, essa é uma... Agora a pergunta que eu faço é bem teológica e também pastoral. A tentação, ela é... A tentação, ela é o que o pecado colocou para nós como a concupiscência, aquilo que o pecado desorganizou. A tentação, ela não é pecado. Cair em tentação, ela não é pecado. A tentação não é pecado. Tentação não é, porque todos nós somos tentados e o próprio Senhor foi tentado. O ceder à tentação que se torna pecado. Exato. O ser tentado é, digamos, a artimanha do diabo. Isso, o diabo. O diabo tenta. Agora, de nossa parte, ou nós resistimos à tentação ou caímos na tentação. Adão e Eva caíram na tentação. Nós somos convidados a resistir à tentação e assim não entrar no jogo do inimigo, que a tentação do diabo é sempre mentira. Ele reveste o veneno de maneira boa, gostosa. É, o pai da mentira. Então, ele sempre engana. A tentação do diabo sempre envolve engano, mentira, desvio da verdade e assim por diante. Então, de fato, a tentação em si não é o pecado, porque a tentação, de um lado, ela vem do demônio, do outro lado, ela vem, é claro, também da nossa concupiscência. A concupiscência veio das origens. É, então, a concupiscência parece que em si já é uma coisa má, mas a concupiscência nós podemos também identificar com as nossas paixões interiores, nossos instintos, digamos assim, aquilo que em nossa vida, de alguma forma, é desordenado, não a princípio, mas que nos leva ao descontrole, à vida desordenada. Então, a gente tem que resistir à concupiscência, controlar com a nossa virtude, a concupiscência para que ela não se torne, ela é sempre de novo lugar de tentação e a gente seja capaz de resistir às tentações. E o senhor disse antes, a graça pascal me dá condições de resistir, justamente. Por isso, essa proximidade com a graça, com o Senhor, com o ressuscitado, isso me fortalece para, fora disso, eu não consigo resistir à tentação. Veja bem, na lógica da quaresma, primeiro domingo da quaresma, coloca o evangelho das tentações de Jesus no deserto. Ora, a quaresma é um tempo de preparação à Páscoa, na Páscoa nós recordamos e fazemos renovação das promessas do batismo. Isso. Então, a quaresma, por assim, a dizer, olha, lembra-te, tu és cristão, tu recebeste uma grande graça de Deus, mas és tentado, às vezes cais na tentação. Lembra-te que tu podes resistir à tentação. Olha para Jesus que foi tentado e superou a tentação. Isso, isso. O resto, confia na graça que te foi dada no batismo e na Páscoa, renova a tua profissão de fé e a adesão à graça do batismo e tu podes resistir à tentação. Muito interessante, porque a quaresma tem uma liturgia toda batismal também, aliás, uma catequese batismal, né? Daqui um pouco a gente começa a ver para onde a quaresma está nos levando. Exatamente. Tom Dilo, eu queria tocar mais num assunto, mais uma vez, mas pode ser até de novo da campanha da fraternidade que a gente está vivendo. Vou lembrar de novo aqui. Eu sei, tem pouco tempo, mas eu vou falar aqui, olha, campanha da fraternidade, de novo, fraternidade, políticas públicas e serás libertado pelo direito e pela justiça. Isso aí, eu só vou perguntar ao senhor, a campanha da fraternidade, quando a gente olha assim, trazendo reflexões sobre política, política pública, a campanha da fraternidade não é um conjunto de solução de problemas, mas é uma tomada de consciência sobre o que deve ser feito, né? Porque senão o pessoal pensa, ah, isso aqui que a igreja está mandando fazer agora, a igreja está mandando... não é isso, né? Na verdade, a campanha da fraternidade é um momento forte de evangelização, de anúncio do evangelho, de recordação de nosso dever cristão, nosso dever moral, nosso dever ético, não só em relação a corrigir nossos pecados pessoais, nossas tentações a não cair, mas também a olhar ao redor de nós e fazer a caridade ativamente. Então, a caridade e fraternidade é a expressão alta da caridade. Vós todos sois irmãos, amai-vos como eu vos amei, né? Vós sois irmãos, então a mensagem da campanha da fraternidade é construir a caridade, praticar a caridade em âmbito pessoal, em âmbito social, das relações sociais, no âmbito das relações políticas, econômicas, culturais, porque nós podemos ter nas nossas políticas econômicas orientações que vão contra a caridade, contra a fraternidade, que são afirmação do egoísmo, né? Do egocentrismo. Nós podemos ter na política, nas políticas sociais também, a tentativa de fazer, digamos assim, de orientar as coisas em função da vantagem de alguns esquecer os outros, né? Mesmo nós podemos ter na nossa cultura certas tendências que, sem a gente perceber, elas favorecem a uns e esquecem dos outros, né? Então, ó, que as nossas políticas públicas, por exemplo, de saúde, né? Enquanto alguns têm os melhores hospitais e podem ter os melhores hospitais, outros estão morrendo nos corredores dos hospitais, nem conseguem ser atendidos. Ora, isso é um de que, é falta de fraternidade social enorme. Então, políticas públicas em área de saúde devem ajudar a corrigir isso. Por isso, é claro que é a ação dos governos, mas a sociedade deve ajudar a criar esse ambiente, essa consciência e ajudar a sugerir onde precisa. Por isso, até mesmo pressionar quem precisa tomar decisões a tomar as decisões certas e protestar quando as decisões estão indo para o lado errado. Quando decisões de políticas públicas favorecem demais uns em detrimento de outros, é claro que nós não podemos concordar. Então, de fato, é o nosso papel social, público e até político enquanto cristãos, enquanto católicos. Já vai terminando, porque a conversa é tão boa que passa rápido, está vendo? Muito bem. Ainda bem que é conversa boa, né? Que deixe algum sinal. Sobre a campanha da fraternidade, eu queria convidar a procurar um pouco mais, porque o tema parece complicado. Aí alguém vai dizer, está aí a igreja de novo falando de política. Calma, calma. Não se está falando de partido, não se está falando de ideologia. Nós estamos falando de política no sentido mais alto. Isso é a política que, como dizia o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, agora o Papa Francisco também. A política bem exercida é a expressão alta da caridade. Então, se trata disso, exatamente de tomar consciência como nós, não só os cristãos, não só os católicos, mas todos, todos os cidadãos devem ter essa disposição de promover o bem comum, aquilo que é bom para todos, aquilo que promove verdadeira justiça e solidariedade e fraternidade. Que Deus abençoe a todos, possamos fazer todos nós um caminho bom durante a quaresma, tomar um pouco mais de consciência dessas coisas que são importantes, porque a nossa fé cristã, católica, não é simplesmente para ser vivida para dentro de nós. É também, ela tem dimensões sociais, ela tem consequências sociais. Senão, Deus vai um dia nos pedir conta. Você disse que me ama, mas não amou os meus outros filhos. Não cuidou das outras. Não olhou para os meus, os teus irmãos, eles também são meus filhos. O que você fez com eles? Então, essa dimensão social da caridade e das consequências da nossa fé, que nós estamos recordando. Que Deus abençoe vocês e uma boa semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.